Mais um Brasil! Rasga! Rasga! Estou por aqui, hein galera? Cuida, já estou com... Ei Galegui, vem aqui e volta aqui! Dá um alô para o Youtube, meu irmão! O tênis aí é florescente, viu galera? Conhece! Para quem não sabe, esse aí é o Galeguinho estourado aqui do Cidade das Rodas! Vua Cunha! Manda um tchau aí, tchau! Transição! Na tela, na tela porra! Na câmera! Fechando aqui na tacinha, viu tropa? Olha, muito carro! Tá ligado! Só na linha ganhando dinheiro, rapaz! O cabanet é besta! Vamos embora! Estou presente! Estou na moda, né galera? Como vocês podem ver aqui, viu tropa? Vamos embora! Olha só os prédiozão aí, ó! Vamos embora! Em breve ele vai estar morando num desses aí, ó! Bem-vindo a Natal! Uh-vindo a Natal! A mulher que tá solteira volta com o joelho e vai pro chão, 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 vai pro chão. Puxa o cabelo dela! Vai pro chão! Piti Pui enraivado! Piti Pui enraivado! Pera o bufeto, minha boca! E foi tu? Vai que deu cachimbada na cara dele! Zé Gurubu, estou atravessando o pântano! Aquele cigarro que você me deu, seu miserável! Aquele cigarro da barata, ele é criado, desprezo! Tô passando, tô passando pela calça, pra tal vez não adianta o que é sem você! E a reforça é arrumada, o que sentido? Vai pra baixo, de banalinha, vai! Toda do mesmo tempo, é subida! Gente, isso é o caralho! Falu pra galera! A Lugarreda! Tudo bom, tudo muito bom! Vem pro YouTube! O YouTube muito, muito louco! Não se mora! Muito louco! Daqui pra frente, eu sou pra trás! Gostar no YouTube, viu galera! Falu pra galera do final! Dormi bastante, rapaz! Já é de noite, mas é isso aí, tropa! Muito obrigado aí, pra vocês que ficou até o final! Deixa o like aí, pra nós trazer mais vídeos! E vamos embora, né tropa! Próximo vídeo é outra revoada, que o homem não para! Até a meia-noite vai ser a revoada, no caminhão do rock!